Essa aqui é outra casa que o proprietário teve bom gosto, teve bom gosto, as esquadrias coloniais, as gradezinhas, então caprichou, né gente? Parede de pedra, parede de pedra, e ainda bem que os pichadores deixaram em paz, porque consertar uma parede dessa não é fácil, produzido por José Magalhães. Namaste.